Música Oi gente, está no programa Tudo Mais O programa de hoje está sensacional Eu não vou entrevistar apenas uma pessoa Vou entrevistar vários cantores Novas vozes do mundo gostam E eu vim aqui até essa gravadora mundialmente conhecida Universal Christian Music Eles estão lançando aí um projeto novo Com pessoas novas Super bacana E nós viemos aqui para prestigiar esse novo trabalho Você é o meu convidado especial ao programa de hoje Vem comigo Gente, eu estou aqui com a Renata Cenizio, né Renata? Um prazer estar aqui com vocês A Renata, ela é Label Manager Aqui da Universal Christian Group E ela vai contar, né, um pouquinho pra gente Sobre esse novo projeto Com essas novas vozes da música gospel Essas promessas, né Renata? E a gente quer saber como que aconteceu esse projeto Da onde que surgiu isso tudo? Surgiu numa necessidade Nós recebemos materiais de diversos lugares do Brasil E quando a gente faz a seleção do material A gente se deparou com muitos, muitos CDs, muitos projetos Cada um melhor do que o outro E pesquisando mais sobre esses artistas A gente encontrou pessoas comprometidas com o trabalho, com o projeto Então isso nos chamou a atenção Então a gente queria fazer Poxa, vamos lá Que problema bom, né? Vai ser uma limonada gostosa Não vai ser azeda Então nós resolvemos criar um selo digital Que é uma plataforma pra gente apresentar esses artistas pro mercado Bacana E na medida que esses artistas forem crescendo A gente vai trazendo pro cast oficial da gravadora E todos esses artistas, eles mandaram o trabalho aqui pra Universal Christian Group Sim, sim Vocês fizeram aquela avaliação E é interessante ver que todos eles tem mais assim De mil visualizações no YouTube, na internet Eu tava conversando com essa querida Amanda Rodrigues Ela falou Naná, eu nem queria ser cantora Mas coloquei meu vídeo lá Bombou Fraco Perdido Sozinho Na escuridão Eu estou Senhor Meu pai O mundo desiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora Agora de ter E vocês estão fazendo Estão pegando todo esse novo grupo Essas vozes novas E pra lançar Eu acho muito legal Muito promissor Eu acho que vai bombar E essas pessoas Vocês vão lançar um CD delas futuramente Como que vai acontecer Só pro pessoal de casa entender Como que vai ser esse projeto futuramente Ok Todos esses artistas já tem produtos Alguns lançaram há pouco tempo Outros acabaram de lançar E nos enviaram pra gente ouvir E na verdade tentar uma distribuição E ao ouvi-los a gente viu que eles tem realmente um talento Um dom E a gente não pode ficar de fora A gente quer na verdade É descobrir esses artistas Esses novos adoradores Que estão espalhados pelo Brasil E que muitas das vezes não tem oportunidade É verdade Eles não estouram porque não tem uma oportunidade Então por isso que eu sempre falo pra eles É uma oportunidade que surgiu Que eles têm que agarrar Fazer o melhor deles Pra que a coisa flua E daqui uns dias Quem sabe a gente não tá aí Com o grande nome da música cristã Verdade E tem gente de todo o Brasil Tem Tem o Silas Magalhães Que é da Bahia Da Bahia Camboriú também Nós temos um artista de Camboriú Muito legal Olha Parabéns por esse projeto Obrigada Eu tenho certeza que vai ser um sucesso Conte sempre com a gente Com a Rede Boas Novas Pra tá aí divulgando Essas novas vozes Esses novos talentos Obrigada Que o senhor te abençoe Eu abençoe você também A casa tá sempre aberta pra você Viu? Muito obrigada Amém, obrigada Vou conversar com Amanda Rodrigues Tudo bem, Amanda? Prazer ter você aqui no programa Tudo Mais Amanda, ela tem uma história muito bacana Ela postou um vídeo na internet E hoje ela tem mais de um milhão De seguidores na sua página do YouTube Sabe senhor, hoje eu acordei querendo estar mais perto Sabe senhor, eu acordei querendo ter por certo O seu amor eu sei, já tenho Mas eu quero um pouco mais Só pra ver se de tanto conviver eu fico parecida com você Sabe senhor, ultimamente aqui tem sido complicado Eu tenho que lutar de abogia contra o pecado Seu amor eu sei, já tenho É o que me leva um pouco mais A sua graça que me ensina a suportar até o insuportável Eu achei muito interessante que você me falou Que você não esperava Você postou o vídeo E na verdade você nem queria ser cantora Postou lá e bombou Foi, foi mais ou menos assim Eu sou envolvida com a música desde muito pequena Desde muito cedo E toco o violão, toco o teclado, bateria E eu fiz produção musical Então eu meio que me identificava um pouco mais com o trabalho dos bastidores Mas sempre com a música Sempre envolvida A música é meu hobby, minha paixão, meu trabalho E eu comecei a compor desde muito cedo também Desde os 13 anos Coloquei esse vídeo na internet no passado E aí a repercussão foi muito legal Muito legal mesmo Como que foi assim, você colocar um vídeo Que você não estava esperando nenhuma resposta Foi tipo algo que você colocou ali E depois você abrir de novo e dizer Nossa gente Olha Tá bombando O povo tá gostando da minha voz Foi um susto assim pra mim Porque na segunda semana Eu cheguei a 60 mil visualizações Aí eu falei assim Caramba Eu não esperava nem duas, né? E aí eu fiquei Assim, positivamente surpresa, né? Porque a minha música é um pouco alternativa Um pouco diferente Então assim Foi uma surpresa muito grande mesmo, né? Mas foi maravilhoso Ao mesmo tempo Porque com os views, né? Chegaram testemunhos, depoimentos De pessoas Eu tive depoimentos de pessoas Que voltaram pra Jesus ouvindo a música Olha que bacana É uma música que fala sobre Sobre uma pessoa que tá enfrentando dificuldades Pedindo ao Senhor força Então, apesar dela ser alegrinha Ela foi num momento muito difícil, né? Então, essa parte assim Foi a mais legal pra mim Eu ouvi gente de norte do Brasil Um cara que eu nunca fui Que a música chegou, né? Que bacana Você pode cantar um pouquinho pra gente? Claro, claro Você, eu fiquei sabendo que você toca muito bem violão Seu pai que te ensinou, né? Eu não sei o que eu estou dizendo Bacana Então canta pra gente Vamos lá Eu não sei o que eu estou dizendo Mas enquanto não sei o que eu estou dizendo Deixando transformar por esse seu amor Que a cada dia Que a cada dia me renova e me molda Mostrando que eu posso sim ser melhor Vai lá Vai lá Amém Que música gostosa Que voz ungida Que o Senhor continue te abençoando Tá aí, gente Essa foi Amanda Rodrigues Nova voz gospel E eu tenho certeza que você vai brilhar Amém Quero permanecer Quero permanecer Fiel a ti E até o fim Pois o bem que eu quero Mas ser eu não faço O que não quero é ser fácil Eu não sei por que sou assim Mas entanto não sei Eu me deixando transformar por esse seu amor Que a cada dia me renova e me molda Mostrando que posso sim ser melhor Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim